Música Calma, não precisa se assustar, o meu cabelo não vai ficar assim Mas eu resolvi mudar de cor, eu tava cismada já há um tempo Eu amo o meu vermelho, mas sabe como você quer mudar? Eu queria muito mudar de cor E aí ficava naquele impasse, do vermelho eu não saía Eu fui lá na Isabel, que é minha cabeleireira A gente fez testes de mecha com descolorante oxigenada de 20 e de 30 A cor nem se mexia E eu queria trocar de cor E quando eu enfio na cabeça que eu quero trocar de cor Nada tira isso da minha cabeça até que eu faça Daí eu comprei o Outcolor da Lidscare Comprei na feira Rio Belezão pra testar Fiz um teste de mecha que quem acompanha no Instagram Naquele Snapchat lá do Instagram Viu, eu fiz o teste de mecha que o cabelo ficou muito loiro Saiu tipo todo vermelho Aí eu falei, é isso então, vou tirar Comprei uma segunda caixa por segurança Não sabia se uma só ia dar Acabou que uma foi mais do que o suficiente Ainda sobrou um pouquinho Então vou mostrar pra vocês como que eu tirei o vermelho do meu cabelo Em meia hora sem estragar nada O Outcolor é igualzinho o Decap Color Ele vem com uma base e com um ativador Que você tem que misturar em partes iguais Um e outro Então eu usei um copinho de remédio Pra ter certeza de que ia ficar a mesma proporção Ele fede muito, muito Igual o Decap Color Fede a esgoto Tem um cheiro muito forte Daí eu misturei a base e o ativador Em quantidades iguais E fui aplicando no meu cabelo Bastante e esfregando bem Conforme você vai esfregando Você vai ver que a espuma Começa a ficar da cor do seu cabelo E pra ajudar a deixar tudo espalhado igual Eu fui penteando com um pente fino Eu fiz isso em duas partes Eu fiz na parte de baixo do meu cabelo E depois na parte de cima Porque eu tenho muito cabelo Então eu acho melhor dividir Pro tempo de ação ser o meio Eu deixei agir por 20 minutos E nos últimos 10 minutos Eu fiz como manda na embalagem Eu usei um secador Com vento quente E depois eu preenchei Mexa-mexa O Decap Color Você não pode usar prancha Não pode usar calor Mas no Alt Color Diz na embalagem Que você pode usar fonte de calor Se o seu cabelo estiver Sobrecarregado de pigmento E foi o que eu fiz Na hora que eu passei a prancha Já saiu todo loiro Então eu preenchei Todas as mechas do meu cabelo E fui lavar Na hora que você tira o produto Só com água Não é igual descolorante Que você sente o seu cabelo Super seco Ele fica macio Como se tivesse passado uma hidratação Então eu tirei todo o produto Com água Lavei com shampoo E com condicionador Foi só isso Que eu fiz no meu cabelo Saiu todo o vermelho Ficou um loiro Não ficou tipo Um loiro branco Eu ainda usei um matizadorzinho Pra ver se dava algum resultado Mas não mudou muita coisa Ficou um loiro Meio palha Mas pra cor que eu quero Tá ok Só que ele não funciona Em tinta fantasia Porque eu tinha um teste De mesh aqui E ele continuou Ele saiu Mas ele continuou Mais forte Eu acho que dá pra ver A diferença Do cabelo Que tava Com o tonalizante vermelho E do cabelo Que eu fiz um teste De tinta fantasia Então Desbotou muito Tinta fantasia Mas continua aqui Eu já usei Decap Color E eu não gostei Nunca tirou nada Do meu cabelo Mas esse Eu amei Tirou tudo Agora Se você quiser ver A cor que vai ficar No meu cabelo É só no próximo vídeo Mas não deixe de clicar Aqui embaixo Se não gostei Se inscreveu no canal E me contar Nos comentários Se você já usou Out Color Ou se você esperava Que fosse dar esse resultado Porque eu não esperava Um beijo E até o próximo Tchau